Canção nova chamada O Violeiro Nesta viola o violeiro dá num trato Fazer repente de improviso com razão Na cantoria vesejar assim de fato Pois repentista é o rei da criação O improviso que ele canta com certeza Do metro e rima que ele nunca erra a mão E põe as cartas do repente sobre a mesa Salve o Nordeste de cultura e invenção E assim peleja o poeta violeiro Que do repente canta lá e canta cá O patrimônio do Nordeste brasileiro Vesto certeiro como faz um cacará Chique-chique caroá, bloqueiro manda caro Do Recife ao Pajéu, gente de todo lugar Canta bonito como faz o Sanhaçu Canto eu e cantas tu no jogo de improvisar Vamos chegar pra lá de Caruaru Juntar louro com chutu, zé libera pra endoidar Fazer repente ligeiro que nem Tejú Canto eu e cantas tu no jogo de improvisar Fazer bonito como canta o Canhaçu Canto eu e cantas tu no jogo de improvisar É isso Alan Salles Músculo, compositor E poeta cordelista Da cidade Do Recife F Tweets Músculo 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 Engaçu Músculo